Ele não tá indo mais no curso. Acabou porque tinha que acabar. O que você pretende fazer agora, Nanda? Vou voltar pro Brasil. Assim que acabar meu curso e assim que der, eu volto pro Brasil. Então agora você vai no médico. Já tá de três meses. Vou. Eu vou no médico. E vai ligar pra sua mãe também? Vai contar pra ela? Não, eu não vou ligar pra minha mãe. Vamos. Ela pode me proibir de voltar. Se eu chegar lá de surpresa, ela não vai ter outra saída. Ela vai ter que me aceitar. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Eu acreditei no amor dele. Eu acreditei que ele morreria por mim se fosse preciso. Como eu morreria por ele também. Você vai esquecer ele. Será? Oi. Minha, minha. Eu acho que eu sei onde ele está. Minha, minha. 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 Olha aqui, Nanda, se você vier aqui fazer escândalo, você perde o seu tempo porque eu não me importo Eu não sou o que você pensa E nem você é aquilo que eu pensei todo esse tempo que passamos juntos Cada um de nós deu o que podia dar É verdade Foi aí que eu vi que você é um pobre Um miserável mesmo Nanda, essa é a sua opinião, tá certo? Você quer comer alguma coisa? Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir Eu vou ser breve Eu só vim aqui pra te dizer que eu te amei muito Muito mesmo, Léo Mais do que um dia eu imaginei amar alguém Mais do que a mim mesma Em que momento nenhum Eu nunca imaginei que o nosso relacionamento fosse terminar dessa forma Triste É você que escolheu, Nanda E você pode estar certo que eu vou ter essa criança O nosso filho Vou criá-la com todo o meu carinho E sabe o que eu vou dizer a ela se algum dia ela me perguntar sobre você? Vou dizer que o pai dela morreu Mas que foi um cara bacana Um cara que um dia me amou muito Mas que morreu antes mesmo que ela nascesse Vou mostrar as suas fotos pra ele Vou mostrar as nossas fotos O nosso barco Tudo Eu quero que ele veja como o pai dele foi bonito Jovem, forte Quero que tenha uma boa recordação sua Mesmo sem conhecê-lo Obrigado Todos os filhos merecem bons pais Caso não os tenham Uma boa mentira resolve o problema Não é pecado mentir por amor Nem é mentira É só isso Espero de coração que você seja muito feliz Aqui E em qualquer lugar que viver Quem sabe de repente Virando uma esquina A gente se encontre Não dá Fala Seja feliz Você também Nada Fiz o que eu pude Achei que você pudesse fazer bem mais O que você fez Adeus 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 Adeus